Estamos de volta com o seu programa que tem nesse sabadão esse sol maravilhoso né gente e se você assim como eu que gosta de comprar aproveitar e economizar eu vou te dar uma dica agora dica de compras para você comprar aquilo que você está precisando aí para sua casa para a semana e também para a quizena eu estou no melhor lugar estou aqui no atacadão senhoras e senhores cheio de ofertas e promoções e eu estou ao vivo sim para tirar essas dicas dicas de compras para você nesse sabadão quero agradecer aqui a audiência da Paulinha Rodrigues Nathalie não é isso também que está nos assistindo a Gabriele a Márcia Daniele Camille e todo o pessoal que está nos assistindo nesse exato momento o programa aqui tem na tela da TV Norte Amazonas muitas ofertas e promoções para você a economia todo dia né aí a parceira viu é parceira do seu segmento comercial você de taberna mercearia supermercados você que gosta de comprar de economizar você sabe que aqui no atacadão você encontra super oferta e promoção e é claro toda parte de higienização para você que é cliente aqui do atacadão não perder a oportunidade é claro de fazer todas as suas compras aproveitando hoje é o dia certo da sua economia olha o tamanho gente do atacadão aqui eu estou aqui no bairro do educandos o endereço tá na tela são três lojas para você comprar aquilo que você tá precisando em um só lugar agora chega chega mais chega mais que o meu amigo Renato está aqui senhoras e senhores ele tá na área Renato tudo bem amigo bem-vindo ao programa aqui tem muito bom dia para você bom dia bom dia meus caros telespectadores estão assistindo esse programa maravilhoso vamos conferir agora as ofertas do atacadão é dona de casa você que está aí tem seu mercadinho vem para o atacadão porque preço barato é aqui então vamos começar com o pontapé inicial vai dançando aí vai dançando é isso mesmo aí muita economia cadê atacadão senhoras e é isso mesmo então vem pra cá embora comprar agora economizar fim de semana chegou amanhã domingão dia dos pais faz faz com cerveja um churrasco maravilhoso cristal por apenas 1 e 95 é isso mesmo vamos comemorar o dia dos pais com aquela alegria com aquela energia com cristal 350 ml por apenas 1 e 95 nas lojas do atacadão vem para atacadão seu parceirão emerson isso mesmo corre corre que tem mais ofertas e promoções hoje sábado tá especial emerson você está aí eu estou aqui no atacadão aqui do educando salvo e vaso para te levar ofertas e promoções agora vamos lá vamos lá que temos mais uma oferta imperdível pra você nosso telespectador aproveitando sempre a oferta do dia é isso mesmo aqui nós temos coca-cola lata para você também acompanhar junto com essa cerveja nesse churrasco maravilhoso coca-cola lata por apenas 1 e 89 nas lojas do atacadão corre gente vem que ainda dá tempo tem mercadoria para todo mundo no atacadão é lugar de comprar barato pronto três lojas é isso exatamente estamos três dois lojas em manaus a avenida max teixeira cidade nova nós temos também na otasmirim na avenida armando mendes na otasmirim e aqui na leopoldo pérez no bairro educandos vem para atacadão quer ser o parceirão agora é o seguinte vem comigo que deixa eu te dar uma dica para você uma dica para que tem gente que está nos assistindo agora tá dizendo assim renato tô com pouca grana eu tô sem dinheiro eu quero comprar aproveitar nós temos a dica do dia temos a dica do dia que é o cartão atacadão isso mesmo dona de casa você que está aí vem para atacadão a mas eu preciso de um crédito o atacadão tem isso para você o atacadão tem para você cartão de crédito atacadão prático fácil e rápido cpf rg é feito uma breve análise de crédito aprovou sai na hora emerson com crédito limite para você usar pronto então para você que tá precisando de economia olha só a nossa atendente está fazendo ali não é uma pesquisa de crédito também ali da da nossa cliente aqui do atacadão e aí liberou já pode comprar liberou já pode comprar ele tá fazendo análise de crédito aprovou já pode ir para a loja aproveitar todas e essas ofertas e muito mais emerson vem para atacadão isso mesmo vale tudo que você está fazendo neste sábado você tá com a família não é isso olha o nosso amigo cliente aqui também qual é o seu nome de qual bairro educandos compra sempre aqui não é isso é isso mesmo cliente da casa olha aí renato são os nossos clientes e telespectadores também agora olha o tamanho gente da variedade a quantidade em produtos que você encontra aqui no atacadão e esse dia é especial hoje é sábado é especial porque dia dos pais é isso mesmo dia dos pais amanhã então você que tá aí ouvindo essas ofertas assistindo esse programa corre para o atacadão que ainda dá tempo de você preparar aquele churrasco maravilhoso preparar aquele almoço especial para o dia dos pais e não pode ficar de fora o atacadão com as suas ofertas vem para o atacadão olha gente economia eu também vou aproveitar depois desse vivo e vou fazer também as minhas compras porque eu já tenho uma olhada aqui aqui uns 360 é o famoso gira-olho e vi que tá barato mesmo principalmente para você meu amigo telespectador para você tem taberna messearia supermercados você tem a sua venda também no interior do Amazonas para você comprar em bastante quantidade com preço de varejo né que preço é é um preço espetacular que o atacadão trabalha atacadão é o maior atacadice do Brasil único presente em todos os estados brasileiros corre corre para atacadão porque aqui é lugar de economia aqui é lugar de comprar barato vem para atacadão vem para atacadão é a bandeira do Brasil é isso mesmo vem para atacadão que aqui é lugar de comprar barato gente você que tá procurando local procurando um preço para você fazer suas compras procurando para você abastecer o seu supermercado não precisa mais perder tempo vem para as coisas vozes do atacadão porque aqui é lugar de comprar barato agora vem vem cá vem cá chega mais que temos mais ofertas e promoções para você principalmente hoje no sabadão aí você diz assim ó preciso comprar precisa abastecer a minha dispensa você vai encontrar o arroz na super oferta isso mesmo o arroz está na boa do dia é isso mesmo minha senhora o arroz está na boa do dia e a boa do dia é arroz italianinho de um quilo tipo um por apenas três e dezenove vem para o atacadão boa do dia arroz italianinho três dezenove vem abastecer sua dispensa venha encher sua prateleira aqui no atacadão e feijão nós temos temos sim comida brasileira típica não pode faltar o feijão arroz e feijão a melhor combinação perfeita que tem do prato do brasileiro e nós temos o feijão dona de é isso mesmo feijão carioca dona de tipo um de um quilo por apenas cinco e oitenta e nove nas lojas do atacadão aproveite dona de casa aproveite você comerciante que nas lojas do atacadão essas e muito mais ofertas atacadão lugar de comprar barato e tá no atacadão tá barato senhoras e senhores agora tem mais tem mais tem muito mais ofertas para você neste sabadão e olha só senhoras e senhores açúcar 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 itamaraty o melhor açúcar que tem para você fazer suas comidas fazer seus doces fazer aquele bolo podia dos pais atacadão tem açúcar itamaraty por apenas dois e trinta e nove atacadão bom para você melhor para o seu negócio vem para atacadão esse sabadão especial programa aqui estamos ao vivo para você e toda a sua família conferir as grandes ofertas e promoções agora vem cá vem cá que tem mais ofertas na parte de limpeza e você diz assim o atacadão é completo sim é completo aqui você vai encontrar tudo que você está precisando aí para a sua limpeza vai encontrar também tudo que você está precisando para sua cozinha também aquele almoço especial tem que ter um almoço especial amanhã no domingão não é isso mesmo é isso mesmo atacadão é todo completo tem produtos de higiene pessoal higiene limpeza então vem para atacadão porque nós temos todos esses produtos e produtos de qualidade com fornecedores excelentes corre para atacadão aqui é lugar de comprar barato aproveite essas ofertas e olha o que eu tenho aqui ó olha só papel sovex papel higiênico sovex por apenas um real e setenta e nove centavos é isso mesmo papel sovex por apenas um real e setenta e nove centavos é você dona de casa corre para atacadão venha fazer suas compras aqui no atacadão é lugar de comprar barato e é completo emerson completasso para você e todas as ofertas você tá gostando né esse passeio de ofertas e promoções neste sabadão e tem mais ofertas é isso mesmo você vai fazer aquele assado você vai fazer aquele prato é especial então vem para atacadão porque olha só papel de folha alumínio da huida por apenas 1,45 vem para atacadão fazer aquele frango assado dia dos pais amanhã você já tá preparando esse almoço especial vem para o atacadão gente que ainda tem tempo tem produto tem mercadoria para todo mundo folha de papel alumínio da por apenas 1,45 no atacadão emerson é para você é claro aproveitar as grandes ofertas e promoções essas ofertas válidas nas três lojas aqui na cidade não é isso nas três lojas e depois você vai encontrar o endereço tá na tela para você comprar hoje mesmo fazer aquelas compras que você tá precisando da semana eu tenho certeza absoluta meu amigo você sabe muito bem do que eu estou falando aqui tem economia de verdade você vem com sua família e você sai com a alegria de comprar barato é isso mesmo e nós temos aqui para finalizar aqui nesse setor nós temos aqui ó papel escala papel de toalha escala que não pode faltar nesse almoço privado especial que nós vamos fazer para vocês ali dos pais tem aqui ó três e quarenta e nove no atacadão nas lojas do atacadão aproveite essas ofertas estamos em endereços em manaus avenida max teixeira cidade nova avenida altas mirim no bairro armando mendes e aqui na avenida leopoldo pérez no bairro educandos é minha gente aproveite procure a loja mais próxima de sua casa ou de seu estabelecimento comercial e aproveite todas essas e muito mais ofertas no atacadão que é seu parceirão compre 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 no atacadão isso mesmo estamos assistindo também a eliana franco eliana aquele abraço e também a ariana balieiro e você está acompanhando também é se esse vivo nas nossas redes no facebook no instagram também da tv norte amazonas brigado viu brigadaço pela saúde essa maravilhosa nesse exato momento estamos que vamos estamos que vamos nos viu sempre e olha só senhoras e senhores mais ofertas e promoções na sua tela seu sábado completo é aqui é aqui no atacadão temos também aqui ó higiene como disse higiene pessoal e limpeza sabão em pó brilhante de 400 gramas por apenas 2 e 69 nas lojas do atacadão aproveite essa oferta para você é que está precisando abastecer sua dispensa e também é preencher o seu mercadinho aqui no atacadão por apenas 2 e 69 no atacadão aproveite essas e muito mais ofertas sabão e pó brilhante por 2 e 69 emerson principalmente nesse calor nesse sol eu sempre digo tá com só é bom para lavar uma roupa que enxuga toda então dá uma passadinha e vem comprar é claro a lanta fazendo isso hoje vai fazer isso hoje vai aproveitar o sol e lá dá aquela lavada na roupa e aí gente tá no melhor lugar viu está comprando aproveitando e economizando lembrando atenção muita atenção lembrando que a quinta-feira aqui é famosa a quinta é famosa a quinta aqui no atacadão é o melhor dia para você fazer suas compras quinta-feira verde frutas verduras legumes tudo com preço arrasador a concorrência tenta acompanhar mas não consegue porque o atacadão é lugar de comprar barato então dona de casa aproveite quinta-feira verde do atacadão é isso mesmo quinta-feira verde do atacadão frutas verduras e legumes com preços especiais nunca visto em manaus não tem concorrência não tem pra ninguém porque o atacadão é lugar de comprar barato vem pra quinta-feira vem pra quinta-feira compre 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 pronto nós estamos em qual setor aqui o setor que você precisa comprar aproveitar é isso mesmo aqui é o setor de higiene pessoal que nós estamos aqui vamos falar pra vocês sobre é tudo aquilo que você precisa para o seu mercadinho para você abastecer sua dispensa nós temos aqui produtos de excelência com qualidade para você ver aqui nós temos aqui olha só é tem aqui o gel para cabelo na ilux por apenas 10 e 99 é isso mesmo vem para atacadão porque é para você andar penteado arrumado e cheiroso aqui no atacadão por apenas 10 e 99 no atacadão aproveite essas e muito mais mais ofertas nas lojas do atacadão isso mesmo agora é o seguinte para você que tá me assistindo agora nesse exato momento hoje sábado é excelente dia para você fazer todas as suas compras aproveitar e economizar o melhor atendimento de Manaus e você fica bem tranquilo aqui porque você vai encontrar tudo eu falei tudo que você tá precisando para sua casa para o seu supermercado para o seu mercadinho para sua taberna você encontra aqui no atacadão agora Renato amanhã é um dia muito especial que amanhã é o dia dos pais né e você é claro tem que aproveitar você filhão aproveitar fazer as suas compras com seu pai comprando aqui em um só lugar aqui no atacadão mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os telespectadores para todos os papais que são clientes aqui do atacadão é isso mesmo você que está assistindo esse programa que é pai um feliz dia dos pais um abraço para os meus filhos também que eu sou pai eu sou pai de três crianças maravilhosas então aí um abraço para todos os pais que Deus abençoe todos vocês que Deus ilumine cada dia mais e que Deus coloque sabedoria na nossas mentes que nós podemos passar educação conhecimento nós possamos passar para nossos filhos tudo aquilo de valores que nós aprendemos ao longo da vida é isso mesmo o atacadão deseja a todos os pais um feliz dia dos pais e que todos possam confraternizar com seus pais estão vivos e o que não estão que possam acalentá-los aí no dia de amanhã atacadão vem pra gente vem com a gente lugar de comprar barato oferecimento atacadão programa aqui tem muito obrigado Renato brigadão pela tua participação sábado que vem tem mais oferta com certeza sábado que vem tem mais mais oferta na loja do atacadão vem vem que tem compre 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 no atacadão lugar de comprar barato isso mesmo brigadão meu amigo estamos juntos ótimas vendas compre 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 gente eu vou ficando por aqui mas antes eu quero mandar Renato e telespectador um super abraço muito especial para uma pessoa eu não tenho mais pai né as pessoas sabem né mas eu tenho uma pessoa que é o meu pai estou né que é o meu pai estou que é o reginaldo dias reginaldo dias esse homem de garra de fé e a sabe ele me adotou mesmo então quero agradecer viu tá aí a foto aí do meu pai estou aí passou um grande abraço para o senhor e muito obrigado pelo seu carinho e também pelo seu amor por mim viu lhe amo muito e você telespectador feliz dia dos pais tem um todos um excelente sábado de compras viu comprando aproveitando e economizando e um maravilhoso domingo dia dos pais a gente se vê aqui na tv tchau vem 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 que vem de tudo no atacadão pode chegar que aqui tem preço baixo de montão